Ah, meu amor Hoje a noite é só nós dois Vamos deixar o ciúme pra depois Sei que eu cheguei de madrugada Mas deixa pra lá Vamos namorar Te amo, te quero Agora teu corpo me seco Se eu não deixo A hora Da gente apagar a luz Te quero Agora teu corpo me seduz Eu não vejo A hora Da gente apagar a luz Ah, meu amor Hoje eu não vou ensai Só pra esperar Nossa hora de dormir Põe, por favor Aquela roupa que você comprou E eu nem tava aqui Ah, meu amor Hoje a noite é só nós dois Vamos deixar o ciúme pra depois Sei que eu cheguei de madrugada Mas deixa pra lá Vamos namorar Vamos namorar Eu te quero Te quero Agora teu corpo me seduz Eu não vejo A hora A hora Da gente apagar a luz Te quero Te quero Agora Te quero Que eu cheguei de madrugada Mas deixa pra lá Que eu cheguei de madrugada Mas deixa pra lá